E é, é melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é o caminho sem volta Você sabe prender minha boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Pode dar uma pegada do gordinho, vai J.R. Freitas É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é o caminho sem volta Você sabe prender minha boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto balada, 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 balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Foi na pegada do gordinho, chama Foi na pegada do gordinho, chama E o resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Fim do gordinho que dificulta não ser esse cara Obrigado. 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 Sei lá, do jeito que você me muda é diferente, se entrar na minha mente, sei lá, do jeito que você me beija, é diferente. Eu penso que é pra sempre, eu gosto é de quem mente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio, a cama é quente Por que? Por que? Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problemas Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problemas Se não for para dar treta, minha boca nem beija Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio, a cama é quente Por que? Por que? Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problemas Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problemas Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problemas Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problemas Se não for para dar treta, minha boca nem beija Se não for para dar treta, minha boca nem beija Se não for para dar treta, minha boca nem beija Fala Fala Mesmo não sendo exatamente o que eu queria ouvir É bem melhor ser machucado com a verdade Do que você me iludir Melhor falar Como sempre falando de amor J.R. Músicas Pra todo mundo Você fala Que eu já sou passado Mas quando tá sem roupa No meu quarto é o contrário Diz pras amigas Que eu fui o seu maior erro Mas não fala isso com a língua no meu beijo Eu quero ver postar Suas fotos chorando Pedindo pra voltar Dizendo eu te amo Fala que não ama Mas bebe me chama Fala que me odeia Mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra ela gostoso toda madrugada Fala que não ama Mas bebe me chama Fala que me odeia Mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra ela gostoso toda madrugada E pra todo mundo Você fala Fala que eu já sou passado Mas quando tá sem roupa No meu quarto é o contrário Diz pras amigas Que eu fui o seu maior erro Mas não fala isso com a língua no meu beijo Eu quero ver postar Suas fotos chorando Pedindo pra voltar Dizendo eu te amo Fala que não ama Mas bebe me chama Fala que me odeia Mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra ela gostoso toda madrugada Fala que não ama Mas bebe me chama Fala que me odeia Mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra ela gostoso toda madrugada É na pegada do gordinho diferente dos iguais Em nome da minha topé Quem conhece essa canção aqui, ó Quem tiver sofrendo, ó Nós antigos Eu tô sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar seus lábios É um desatiro Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam E tendo a fingir Às vezes me pergunto o porquê Quando você volta sensata Mais uma vez Feche os olhos Vejo sua boca E eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Baixinho, vai Lábios dividindo Te amor Me diz o que faz Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor O amor Dividido Eu sofro tanto Amigos me aconselham Que eu procure um outro amor Seguem em frente E sempre tenho que esperar Paciente Não permita o outro Tocando em ti Renuncia a esse amor Que só te fez chorar Nunca te deu valor Viver a vida torturada Em meus braços O cheiro amado Aí é só nós dois Quando você volta E aí? E aí? Feche os olhos Vejo sua boca Eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios dividindo Te amor Me diz o que faz Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor E eu não quero mais compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Oh, 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 oh Lábios divididos Não quero mais których